Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre dentes porque como vocês sabem eu tenho feito alguns procedimentos nos meus e vocês têm feito algumas questões relativamente não só a ter tirado os sísios mas também à colocação do novo aparelho que eu tenho neste momento e também do branqueamento. Portanto, eu hoje vou esclarecer todas as vossas dúvidas e também dar-vos uma feedback se realmente está a valer a pena ou não fazer estes procedimentos. Para começar vou recuar aqui um bocadinho na história para vos contar acerca dos meus dentes antes de todos estes procedimentos. Eu felizmente sempre tive a sorte de ter os dentes bastante direitinhos porque eu não gostava de desfechar na xuxa quando era mais pequena e portanto não modificou a fisionomia da minha boca o que foi ótimo. Eu nunca, mas nunca tive problemas com os meus dentes antes até que os sísios decidiram aparecer e aí a história mudou completamente porque eu tinha os meus sísios inclusos, os 4 e de repente eles começaram a descer e os primeiros foram os de cima que eu tive que remover porque começaram a entortar os meus dentes mesmo aqui da frente eles começaram a encavalitar e eu comecei a entrar em pânico. Eu desde que me lembro de ser gente sempre tive os dentes direitinhos imaginem o que é que é o sentimento de vocês terem sempre algo que vocês quase que dão por garantido começar a desmoronar-se que eram os meus dentes que foi sempre algo que eu sempre gostei imenso em mim e sempre foi um dos meus features favoritos começar a sentir que eles estavam a modificar e que eu não poderia fazer nada relativamente a isso a não ser remover os sísios e esperar para ver o que é que acontecia porque até uma própria dentista na altura me disse que eu poderia retirar os sísios e os dentes continuarem a mover-se porque é o movimento natural dos dentes e eles podiam começar a entortar e portanto eu fiquei um bocadinho em pânico e decidi retirar um sísio primeiro que já estava de fora e foi super tranquilo e depois quando o outro também saiu cá para fora eu retirei-o também e eu senti que fez algum alívio na pressão da minha boca porque eu também senti alguma pressão e incómodo alívio na pressão mas os meus dentes nunca voltaram a ser o que eram. Os anos foram-se passando e aconteceu exatamente a mesma coisa nos meus dentes de baixo eles começaram a entortar e para além disso eu senti uma pressão e um incómodo constante na minha boca porque os meus sísios apesar de estarem inclusos amplos, estavam inclusos se não estou em erro começaram a fazer pressão sobre o resto dos meus dentes de baixo e portanto eu tinha um dos dentes completamente deitado que até é um caso de risco entre aspas porque pode disputar alguns problemas ao longo dos tempos e tinha um ligeiramente inclinado e portanto este aqui que estava deitado estava mesmo a fazer pressão nos meus dentes a entortá-los mas também a dar-me dores horríveis ao ponto de eu ter que tomar a medicação para que houvesse algum alívio na minha boca. Foi aí que eu pensei, não Inês vais ter mesmo que fazer alguma coisa porque isto já não se trata de uma questão estética apenas mas sim de dores que tu estás a sentir diariamente e que tu tens mesmo que ganhe a coragem e a remover sísios porque eu tinha um medo, mas assim um medo horrível mesmo de retirar os meus sísios de baixo porque eles estavam inclusos e eu já ouvi tantas histórias relativamente a sísios porque o meu maior receio era mesmo a questão do pós-operatório e de sentir imensas dores e ficar mal durante semanas porque eu não gosto de nada de me sentir doente como a maioria das pessoas obviamente portanto era um dos meus maiores receios e na altura eu lembro-me que a Adri tinha tido um abscesso e tinha ido a uma clínica nova que ela não conhecia que era a Mint e ela gostou imenso de ser seguida pelo Dr. Eduardo Bastos e ela sugeriu-me e eu fui lá e tive a minha primeira consulta e falámos um bocadinho sobre o que é que eu pretendia fazer e ele também me deu algumas sugestões das coisas que eu podia realizar nos meus dentes para melhorar o meu sorriso nessa consulta a minha boca levou-se um 180 o Dr. Eduardo viu por completo a minha boca tirou-me um raio-x viu o que é que faltava, o que é que era preciso fazer e obviamente os cisos seriam uma prioridade de ser removidos porque lá está, eles estavam numa posição que até podia ser bastante crítica e causar-me obsessos tal como a Adri teve ou até mesmo problemas no futuro relativamente com os meus outros dentes que estavam ótimos nessa altura o Dr. Eduardo também me perguntou se havia mais alguma coisa que eu gostaria de modificar no meu sorriso eu falei do branqueamento que foi sempre algo que eu desejei fazer no entanto como nunca tinha feito também tinha alguns mitos na minha cabeça relativamente à sensibilidade e à dor que poderia sentir após o branqueamento e as alterações que os meus dentes poderiam sofrer o Dr. Eduardo foi super sincero comigo e disse que o branqueamento neste caso faria todo sentido porque eu nunca tinha feito nenhum e visto que ao longo dos tempos a nossa alimentação também vai mexendo com a pigmentação do nosso esmalte que fazia sentido visto que os meus dentes já estavam ligeiramente amarelados e que não estavam a dar o seu full potential portanto foi isso que nós fizemos primeiramente e depois o aparelho foi uma questão que nós fomos falando ao longo dos tempos porque eu estava com muito receio que ele me dissesse e nós vamos colocar o aparelho fixo porque sempre foi um estigma que eu tive e pessoas à minha volta que passaram por essa experiência de ter um aparelho fixo que mexeu muito com a autoestima delas e que eu não queria passar por esse procedimento eu em geral não tenho boas experiências com dentistas é algo que mexe sempre muito comigo porque como sempre tive os dentes super direitinhos para mim mexer neles ou fazer alguma modificação era algo que realmente me inquietava e que me deixava ansiosa porque lá está, eu nunca tive nenhum problema e sentia que ao ir ao dentista poderia ter é aquela coisa, às vezes até é difícil explicar um bocadinho o meu sentimento relativamente ao dentista porque é uma coisa que vocês nem sabem muito bem como é que desenvolvem esta fobia em torno do dentista mas foi algo que eu tenho vindo ao longo dos tempos a desmistificar felizmente depois de eu ver todas as opções que tinha em cima da mesa houve uma delas que me chamou realmente a atenção que foi o Invisalign, que é o aparelho que eu estou a utilizar neste momento eles chamam a atenção por dois grandes motivos um deles é pela questão de ser imperceptível a olho nu muitas pessoas não sabem se é que eu utilizo aparelho e quando eu falo acerca do assunto as pessoas quase que têm que estar com uma lupa a tentar perceber como é que o aparelho funciona porque ele na verdade parece um aparelho de contenção que vocês se já usaram aparelhos fixos sabem o que é que é um aparelhozinho que é transparente só para manter os dentes no sítio e o Invisalign é dentro do mesmo género ele é uma capa quase que transparente que é aplicada nos vossos dentes tal como se fosse um molde o segundo motivo para mim foi o mais importante e aquilo que realmente me vendeu a ideia do Invisalign nos meus dentes que é a questão de ele se moldar ao vosso estilo de vida e ser super prático e cómodo porque eu fui viajar, eu faço as minhas coisinhas e vou moldando o meu tratamento consoante aquilo que eu pretendo ou aquilo que me é disponível na altura para vocês perceberem melhor o tratamento do Invisalign funciona de uma forma muito prática que é o seguinte vocês têm diferentes moldeiras estas aqui são novas, são do meu quarto tratamento eu no meu caso tenho nove moldeiras no total porque lá está, as correções que eu vou fazer não são assim tão drásticas são algo que me incomoda mas que não é super perceptível a olho nu se vocês estiverem à minha frente vocês provavelmente vão notar que tem um dente ou outro ligeiramente mais torto mas não é uma coisa que se note muito e portanto o meu procedimento vai ser curto vai ser apenas nove moldeiras e vocês vão ter uma moldeira para cada um das fases do vosso tratamento eu neste momento tenho colocado a minha terceira moldeira como vocês podem ver é quase que imperceptível há vídeos em que eu retiro o meu aparelho em que quando estou a gravar com fundos completamente lisos e tenho a câmera mais próxima de mim existem alguns reflexos no aparelho e aí eu tiro para camuflar e lá está, a mim é uma das coisas que eu mais adoro neste aparelho é que eu posso tirar e colocar quando me for mais cómodo e principalmente se vocês trabalham com câmeras e com coisas que mexem muito com o vosso visual vocês vão perceber o quanto é importante e vão compreender a minha dor da questão de ter um aparelho fixo e portanto isto torna tudo muito mais prático porque se eu quiser retirar eu retiro se eu quiser utilizar eu utilizo dependente daquilo que me fizer sentido no meu dia a dia como vocês podem ver ele é praticamente imperceptível é uma coisa super fininha e que acaba por ser muito cómoda nos vossos dentes e ele faz mesmo lembrar os aparelhos de contenção no entanto aqui existe alguma tecnologia e uma tecnologia muito interessante por detrás deste aparelho para que ele funcione porque se vocês repararem ele tem aqui um género de umas bolinhas aqui nestas zonas em que vão prender nos vossos dentes e vão moldar consoante o tratamento que vocês estiverem a fazer para vocês perceberem melhor faço o aparelho fixo no aparelho fixo vocês colocam uns bracketzinhos que são bastante notórios mas neste caso no Invisalign vocês colocam um género de umas bolinhas de silicone que são aplicadas tal como são os brackets em sítios estratégicos para que quando vocês coloquem os moldes eles vão adaptando e vão girando os vossos dentes consoante as vossas necessidades é uma tecnologia que realmente me fascina muito e que me ajudou a retirar um bocadinho esta fobia que eu tinha dos aparelhos e eu na altura decidi não gravar logo um vídeo para vocês a falar sobre o aparelho porque eu também queria ter algum tacto alguma experiência com tudo aquilo que me tinha sido passado pelo Dr. Eduardo para saber se realmente tinha feito sentido na minha cabeça e se era realmente aquilo que ele tinha descrito e sem dúvida que sim porque este aparelho para além de ser super discreto é algo que é muito confortável de utilizar e lá está é praticidade de eu poder retirar e colocar quando eu quiser para além de que quando vocês têm aparelhos fixos vocês têm que ir periodicamente ao dentista normalmente é uma vez por mês que não os dão em erro e este aparelho dá-vos mais flexibilidade nesse sentido quando vocês vão fazer o vosso check-up de Invisalign aquilo que acontece é que é verdade a moldeira que vocês estão a utilizar neste momento e a moldeira seguinte para que vocês possam adaptar face ao vosso dia-a-dia e ao vosso tratamento em específico porque imaginem se eu por algum motivo não utilizar um ou dois dias o meu aparelho por motivos profissionais ou até mesmo se me esquecer do meu aparelho em algum lado que também existe essa possibilidade porque como ele é móvel pode acontecer isso obviamente acaba por ser mais fácil porque vocês conseguem moldar o tratamento se precisarem de ficar mais um bocadinho com a moldeira anterior podem ficar tranquilamente e depois adaptarem quando estiverem prontos a esta próxima moldeira e é isto que realmente me faz ficar rendida ao Invisalign é que vocês podem moldar o vosso tratamento consoante aquilo que vocês vão fazendo ao vosso ritmo de vida se eu precisar de voltar à moldeira número 2 eu posso voltar para fazer as pequenas correções e depois voltar à 3 se por acaso me esquecesse de fazer o tratamento durante um ou dois dias ou até mesmo num dia ter que retirar durante meio dia o aparelho e sentir que havia alguma diferença para não estar aqui em sofrimento com imensa pressão nos meus dentes poderia voltar à segunda e depois colocar a terceira quando me sentisse outra vez mais confortável e é uma das coisas que realmente me fascina muito neste tratamento é que vocês conseguem moldar o tratamento à vossa maneira e também é super prático eu estive a viajar durante estas duas semanas levei as minhas moldeiras dentro da mala e foi super tranquilo senti a necessidade de colocar novamente as terceiras porque houve alguns dias que eu me desleixei e portanto voltei a colocar as terceiras mas as quartas estavam sempre comigo e caso fosse necessária não precisava de atrasar o meu tratamento só porque fui viajar e lá está se vocês depois sentirem que têm que retomar o Invisalign podem o fazer porque muitas das vezes o que acontece é que o nosso aparelho fixo ele fica durante algum período de tempo e depois não dá para vocês regressarem ao aparelho vocês tiram e fica assim enquanto que o Invisalign se vocês precisarem de retomar o processo por algum motivo vocês podem não fazer vocês podem ir buscar a vossa moldeira neste caso a número 9 ou a número 8 e irem adaptando se vocês sentirem que os vossos dentes estão a sofrer algumas modificações porque o que acontece muitas das vezes é que os nossos dentes vão se moldando naturalmente não é algo que seja ok eu vou colocar aparelho e eles vão ficar assim para sempre não os nossos dentes e a nossa boca está em constante movimento e portanto este aparelho acaba por ser muito mais viável ao longo dos tempos porque vocês podem retomar o tratamento quando vocês desejarem já me ia esquecer no tratamento do Invisalign é vos dar duas caixinhas uma caixinha vermelha e uma caixinha azul o azul normalmente é para o aparelho que vocês estão a utilizar neste momento e o vermelho para o aparelho anterior ou seja se vocês precisarem de retomar o procedimento anterior podem o fazer de forma muito fácil e cómoda aliás até podem colocar as duas na vossa mala para não me alongar muito mais vou mostrar-vos rapidamente o meu kit branqueamento que eu faço em casa porque se vocês me seguiram no Instagram e pelos meus instatórios destas mudanças dos meus dentes vocês viram que eu fiz dois procedimentos ou seja eu fiz um mesmo no consultório do Dr. Eduardo que foi mesmo lá na Mint em que me foi feito o branqueamento e depois segui o tratamento em casa através deste produtinho da Philips que é o Philips Zoom o kit consiste aqui em duas seringas que tem o produto para fazer o branqueamento em casa e depois temos aqui esta caixinha com umas moldeirazinhas cá dentro assim de silicone eles são bem mais maleáveis do que Invisalign aliás não tem nada a ver isto não vai modificar todos os vossos dentes e o que vocês têm que fazer é passar com a seringa aqui por dentro com o produtozinho aplicar e depois pôr diretamente nos vossos dentes mediante também o tempo que o vosso cientista vos recomenda fazer isto e isto é um processo que eu posso fazer tanto se tiver um casamento por exemplo ou uma festa ou um evento especial posso sempre retocar o meu branqueamento o que é muito muito fixe se não estão em erro vocês podem adquirir este kit sem terem que fazer o branqueamento em consultório portanto é uma questão de vocês também se informarem e falarem com o Dr. Eduardo ele é super simpático passem pela Mint porque vale mesmo muita pena eles vão-vos aconselhar também com base no vosso caso e com base nos resultados que vocês querem adquirir para o vosso sorriso portanto eu aconselho vocês a visitarem a Mint eles são super super simpáticos mesmo e caso não o consigam fazer ou por algum motivo vocês tiverem uma outra questão que gostariam de colocar eu vou deixar aqui em baixo as informações e os contactos também da Mint caso vocês queiram no fazer eles também têm um WhatsApp e normalmente estão bastante ativos lá sem dúvida que estão muito contentes com os resultados e que têm andado a adorar utilizar o Invisalign pelos motivos que eu vos falei e também pelos outros tratamentos que correram super bem e que eu sinto que realmente fizeram a diferença na minha vida principalmente a questão de ter tirado os sis e as coisas terem corrido tão bem aliás eles na Mint até vos dão assim um saquinho com umas coisinhas de pós-operatório que eu achei o máximo assim gelo e depois algumas bisnagazinhas para amolecer os tecidos que estão mais duros com os pontos portanto existe aqui um cuidado e uma atenção diferente e lá está para uma pessoa que tenha fobias para uma pessoa que não tenha 100% à vontade de ir ao dentista faz totalmente a diferença estas pequenas coisas e portanto eu enquanto pessoa que sei exatamente as vossas fobias e aquilo que vocês possam passar em terem receios de ir ao dentista e fazerem certos procedimentos acreditem na Mint vocês vão se sentir em casa e portanto eu aconselho mesmo muito principalmente porque eu sei eu posso adorar por isso eu espero muito vocês tenham gostado deste vídeo pessoal que realmente vos tenha ajudado de certa forma e é claro vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau